Acessem no Youtube, canal Mister Fogo Hoje na roça linda vai ser me suar Aja amortecedor, essa vai louca, vai louca DJ, DJ Braga É o David M.M., tá ligado? Pode esse nome, pode esse nome, pode esse nome Patiçando na estrada de terra, a mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que pouco cai, vira roseta, desceta E depois da porteira DJ, DJ Braga É o David M.M., tá ligado? Pode esse nome Pode esse nome Pode esse nome Hoje na roça linda vai ser me suar Aja amortecedor, essa vai louca, vai louca E os gatos de testemunha E o pau torando dentro da cabine gruta Hoje na roça linda vai ser me suar Aja amortecedor, essa vai louca, vai louca E os gatos de testemunha E o pau torando dentro da cabine gruta Hoje na roça linda vai ser me suar Hoje na roça linda vai ser me suar Aja amortecedor, essa vai louca, vai louca E o pau torando dentro da cabine gruta DJ, DJ Braga É o David M.M., tá ligado? Pode esse nome Pode esse nome Pode esse nome E aja amortecedor, essa vai louca, 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 Obrigado.